Para essa receita você vai precisar de dois mamões verdes, esses dois aqui juntos devem ter uns dois quilos. Um punhadinho de cravo da índia, uns dez cravinhos da índia e um quilo de açúcar cristal, pode ser açúcar demerara também. Descasque o mamão, descasque não, corte o mamão em quatro partes na transversal. Por que isso? Porque depois vai facilitar para você tirar a semente. Dividir em quatro partes, assim. Aí depois, com a pontinha da faca, vá tirando as sementes. Para retirar a casca, eu uso o descascador de batata, ele facilita muito. Você pode usar uma foquinha também, não tem problema, mas eu gosto mais do descascador de batata. É bem fácil. Com a ajuda de um ralador, um ralo grosso, rale cada parte do mamão. Lave bem o mamão ralado, para sair todo aquele leite que o mamão solta. Coloque em uma bacia e cubra com bastante água. E deixe descansar por quatro horas. Ou se preferir, você pode fazer isso à noite e deixar até o dia seguinte. Despeje o açúcar e depois os cravos da índia. E ligue o fogo. Olha só, você não precisa colocar água. Ele já verte uma água. E como eu vou fazer um doce para passar no pão, então ele não pode ser muito mole. E para colocar nos vidros, tem que ser bem quente. Porque depois é mais fácil para ele criar pressão. Vou mostrar para vocês. Aí você enche cada... Limpe toda a bordinha, para poder fechar o vidro depois. Fecha bem firme. Depois de pronto, só renderam esses quatro aqui. Não rende muito, não. E como vocês podem ver, ele fica amarelinho. Isso é por causa do açúcar, tá? Aí depois de pronto, eu boto de cabeça para baixo. O que faz com que o calor do doce faça pressão nas tampinhas. E aí E aí E aí E aí E